O presidente em exercício, Michel Temer, recebeu no Palácio do Planalto o vice-primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Rogozin, em pauta à melhora da relação entre os dois países. O vice-primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Rogozin, e o presidente em exercício, Michel Temer, discutiram a intensificação das relações entre os dois países. O comércio entre Rússia e Brasil cresceu 20% nos primeiros nove meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, e chegou a 5 bilhões de dólares. O Brasil aumentou as vendas de carnes e grãos para os russos e está sendo discutida a venda de mísseis antiaéreos russos para o Brasil.